Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para trazer mais um conteúdo para vocês aqui no canal. Dessa vez dando sequência ao vídeo anterior, que eu ensinei a vocês a criar uma marca d'água pelo PaintNet. E lá também, bem assim na parte final do vídeo, eu ensinei também como botar essa marca d'água nas imagens, fotos que vocês tenham, queiram publicar nas redes sociais através do programa. Isso aqui é uma sequência, será um vídeo rápido feito aqui no meu celular mesmo. Explicando que também dá para fazer isso pelo celular, pelo aplicativo. O aplicativo que eu uso, que eu tenho usado ultimamente, se chama esse aqui, Polis. Bem no lado direito aqui. E eu vou mostrar aqui para vocês agora como é que faz isso. Vocês vão clicar aqui no aplicativo, o Polis. Vocês depois fazem o download dele, é um aplicativo gratuito. Tem boas funções também. Quem quiser assinar depois, para ter outras funções, pesquisam com calma. Mas para fazer a marca d'água não tem tanta necessidade disso não. Você clicou nele, vai abrir aqui esse campo aqui, né? Você vai clicar em foto para abrir a imagem que você deseja colocar a marca d'água. Aqui vai abrir todas as imagens que você tem. Aí você vai clicar aqui, eu vou clicar no estudo que eu estou fazendo, que está sem marca d'água. Está vendo? Não tem nenhuma marca d'água aqui acima. E agora o que eu vou fazer? Abaixo aparece todo o campo de ferramenta. Você vai puxar aqui para o lado e vocês vão ter que procurar o campo adicionar. Está vendo? Logo aqui, adicionar, que vocês vão colocar mais uma imagem em cima para poder mesclar. E essa imagem será a marca d'água onde ela vai estar vazada. Você vai clicar aqui em adicionar, vai abrir de novo o seu álbum. E aqui está as duas marcas d'água que eu fiz. Você vai clicar na que você deseja. Está vendo? Aqui apareceu a marca d'água. Aqui você só ajusta, segura na setinha. Aparece até uma forma de centralizar ali. E vamos dizer que você queira botar aqui, por exemplo, aqui abaixo tem a opacidade. Se você quiser deixar mais clarinho ou mais assim, a cor é evidente, um pouco mais escura, clica fora. Você vai clicar fora. Clicando fora aqui, vocês dão o ok aqui em cima. No x aqui, bem na setinha aqui em cima. Ele vai estar salvando. E está feito. Já está feito. Você deu o ok. A imagem já está mesclada. Está vendo? Fica bem nítido. Entendeu? Já está mesclada. Vocês vão aqui em cima de novo. Está vendo? Tem uma setinha aqui que é para você fazer o download. Fazendo o download, você clica aqui. Vai estar carregando aqui. Está pronto. Salvo na galeria. E é só vocês clicarem lá que vai aparecer na galeria de vocês. E vai estar sem imagem. Está vendo? Bem nítida. E depois é só postar nas redes sociais. Então é isso, galera. É um vídeo curto, rapidinho. Só dando continuidade ao vídeo anterior. Explicando dessa vez pelo celular no aplicativo. Não se esqueçam de inscrever no canal. Se inscrevam lá. Que isso vocês vão estar ajudando o canal a gente a crescer cada vez mais. Curtam esse vídeo. Como os demais também assistam ele lá. Porque isso também vai estar ajudando muita gente. A poder divulgar mais ainda nossos vídeos para muitas pessoas. E compartilhem também esse vídeo com seus amigos, familiares. Ativem a notificação também para receber os próximos vídeos. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Um abraço. Um abraço.